Então gente, após a semana sumida, Andressa Viana, a esposa do Marlos Viana, reapareceu e postou uma foto que deixou os fãs preocupados. Ela explicou o motivo, é porque ela fez uma cirurgia e está se recuperando. Beleza galera? Não deu mais detalhes do que ocorreu. Muita gente estava perguntando por que Andressa sumiu dos stories, Andressa não posta mais nada no Instagram. E hoje galera, ela veio explicar aos fãs o motivo por que sumiu das redes sociais. E ela postou essa imagem aqui no Instagram que o canal Cleber Bass vai deixar para vocês, beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, vai lá se inscrevendo e sai de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito. Quem está assistindo TikTok ou Instagram, siga arroba Cleber Bass. E bora para o vídeo. E bora para o vídeo.